Um, dois, três, quatro cartões amarelos e olha que a bola só estava rolando há cinco minutos. E pensa que parou por aí. Teve muito mais. Ipiranga e treze em Santa Cruz de Capibaribe foi um jogo movimentado. No primeiro tempo os donos da Casa Tec tentaram. Diego ficou no quase. Batata também. Enquanto isso mais cartões. No segundo tempo o Ipiranga Tec marcou um gol que não valeu. Daí pra frente os mil e cinquenta pagantes presenciaram uma guinada. Carlinhos entra pesado em Luciano dentro da área. É pênalti. Marcos Paulo cobra e marca o primeiro do treze. O segundo gol dos campinenses foi de contra-ataque. A Zaga Tec tentou correr atrás, mas Alain foi mais rápido. E alguém aí perguntou se teve mais cartão amarelo? Teve até expulsão. Fernando e Marcos Paulo foram pro chuveiro mais cedo. O saldo? Onze cartões amarelos. Dois vermelhos. E a máquina do Agreste viu a vitória ficar longe. Com apenas três pontos, só um milagre salvaria o time. Agora passa a depender dos outros também. Dos outros resultados. Tivemos um jogo muito bom aqui hoje. Onde não finalizamos bem. E quando você não faz, futebol tem essas coisas. A gente tem que ter consciência. E trabalhar. E ver que futebol, às vezes, tem essa surpresa. Foi um time muito apático no primeiro tempo. Aceitando o que o Ipiranga tentou impor. E nós sabíamos disso. Jogando dentro de casa. A última chance praticamente de classificação. Eles iam se lançar pra cima. A equipe ficou acuada atrás, sem sair. E é lógico que no segundo tempo nós conseguimos acertar a equipe. Colocamos o Moisés em cima do último homem deles. O Luciano Rosa em cima do último homem pra não ter sobra. Adiantamos dois volantes nossos que estavam marcando muito atrás. Conseguimos fazer uma marcação muito boa e dar os contra-ataques que nós queríamos.